Bom dia He can't lie He can't take it that way All the doors can't close It's the sun to him He needs nothing from them For where he's going Me and I Drink all night Every day Drink all night What's insane? I can't see All my dreams Rush away Only together Always together Always together We will discover A reason for living The city The city has started to change A problem he can't solve A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é um dos discos que eu tive que deixar, porque não dá pra fazer o que você quer. Esse disco, na Apple, eu comprei o Zaza e eu gostei bem dele. Depois nunca mais ouvi nada da banda, nem anterior nem posterior. E o som, é um som meio assim... puxado pra coisas asiáticas e caribenhas, mas não é propriamente um rock, mas eu não sei definir o que. Vamos ouvir um pouco mais. Vamos lá. 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 Se não me derrubar Quando eu derrubar Em um lugar de se não me derrubar Se não me derrubar Se não me derrubar Amém. O som de um vinil aí de 30 anos atrás não é melhor que o som de cedera. A percepção que a gente tem dos instrumentos, dos graves, é uma beleza. A percepção que a gente tem dos instrumentos. 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 Essa eu acho que também é boa. Essa é ótima. É a melhor do disco pra mim. É a melhor do disco. 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 Obrigado.